Uou! Sejam todos muito bem-vindos, família, a mais uma live aqui no canal! Uou! Começando a desse primeiro de hoje com o Astral lá em cima, família! Tô feliz demais! Estamos aqui, rimarão! Como que nós vamos fazer hoje, família? Nós vamos jogar um pouquinho de Blocks Fruit. Um pouquinho ainda é muito... Muito... é... muito tranquilo na minha parte, né? A gente vai jogar bastante Blocks Fruit. Eu tô bem empolgado pra jogar aqui hoje com vocês. Galera, estou no level 98, véi! Evoluindo pesado, velho! Eu acho que é no level 100 pra gente poder pegar objetivos novos, então eu vou continuar aqui, ó. Deixa eu falar aqui a missão com o Villager, velho. Porque ainda... nós precisamos ainda de vencer sete bandidos de neve. Cara, é... rimarujo, vou continuar aqui. Eu tenho que fazer... derrotar mais sete bandidos da neve aqui, velho. Tô tacando o pau aqui na galera, hein, filho? Então, galera, velho, quem tem limite é município, velho. E aqui eu não vou ter limite com esses caras aqui nem a pau, velho. Vou evoluindo um pouquinho mais a minha Blocks Fruit. Na verdade, é... tô aproveitando pra dar uma evoluída na minha esquerda dela, galera. Mas hoje eu vou rodar uma fruta nova. Pera aí, rimarão, falta só. Eu tô ter derrotando aqui os bandidos da neve. Nossa, rimarão, eu tô cacetando os caras aqui, hein, velho. Mano, quem tem limite é município e eu não tô tendo não, ó. Ó, subi, velho, já tô level... Caraca, velho, tô level 99 ainda. Deixa eu já pegar mais uma missão aqui com o Village, pra gente poder vencer eles, pra gente evoluir logo pro level 100, mano. Eu não aguento mais estar nesse level baixo aqui, hein, mano. Boa, level 101, papai. Boa, level 101, Imarujo. Segura. Ó, filho, eu tô batendo meus bonequinhos de neve. Ixi, os maninhos desintegrou aqui, velho. Tô chambrando eles aqui, ó. Eu vou chambrar e o último hit eu te chambro, velho. Ó, dá ali, velho. Ó o bonequinho de neve, velho. Ola, filho, tá como? Toma. Essa parte de evolução, galera, aqui é o que eu acho mais chato que tudo. Aí, ó, Imarujo, já tô aqui, ó. Maestria 21, hein, velho. 25 eu já libero um poder novo, hein, Imarujo. Ó, filho, que eu tô tendo que espancar um soquinho, um boneco de neve, né? Brincadeira, né, filho? Fio, ó, toma, velho. Então, mano, o bonequinho de neve eu acho que tem chance ainda comigo. Ele não aguenta e quer tentar, irmão. O que a gente faz no caso desse? Você é um boneco de luz. Ô, filho, ó. Falta mais dois pra eu ir pro level 25, família. Vou evoluir. Tô espancando um boneco de neve, galera. Tô levando um... Pô, velho. Pra quem tá espancando um boneco de neve, galera? Toda ajuda é bem-vinda, ó. Cara, Imarujo, deixa eu te responder esse... Mano, o maninho, eles tão um absurdo. Eles cacetam os bichos, velho. Não dá. Olha isso, mano. Nem clica, não clica, filho. Imarujo, não tem o que eu fazer, velho. Olha, e mesmo assim, não matei o bichinho de neve, velho. Uhul! Level 25, Imarujo, de maestria, hein, velho? Boa! Aí, galera. Nossa, explosão ardente. Vamos testar. Dá ali. Nossa. Imarujo. Quem? Eu já falei, né, mano? Mano, eu não... Por que eu tô espancando um boneco de neve aqui, manão? Eu vou evoluir, galera. Vou seguir evoluindo a minha fruteca. E daí, depois, evolua a do fogo. A da escuridão. Dá um soquinho na cara dele só pra ver se tá tudo bem. Vou comprar fruta aleatória, hein? Cliquei. E aí, pegou? Peguei. Fruta de magma. Ô, louco. De magma. E aí, vocês estão preparados, galera? Sim, manão. Como estranho, filho. Tá o pau tá torando aqui. Vamos lá. 3, 2, 1 e comi. Tô comendo, galera. Tô comendo. Olha. Caraca, que gostosa, hein? Olha, Blox Fruit Magma ativada, filho. Ô, filho. Vamos lá numa gorileco, velho? Vingar dele? Vamos. Vou lá. Vou lá. Tô indo lá no rei gorila. Caraca, galera. Eu vou é voando aqui, hein? Limarão, ó, mano. Esse gorileco não aguenta mais, velho. Tô te vendo, filho. Tô te vendo aí. Pode chambrar nele. Chambra. Chambra aí, Limarão. Tá. Ele chegou. Meu Deus. Mano, se o cara tivesse família, mano, eu ia falar, nossa, coitada. Não sobrou um pra contar a história aqui, velho. Foi tudo destruído. Mano, eu tô com dó do gorila. Olha. Mano, eu entrei dentro de um portal. E, mano, minha vida é essa, velho. Um dia eu tô numa ilha, outro eu tô no céu, outro eu tô no portal do fim do universo, mano. É uma doideira, né? E assim a gente vai tocando, entendeu, velho? Aqui, ó, o gorileco ali, hein, Marão. Vai perdoar ele ou nem? Quando você era o Nenes? Vai lá. Não perdoe eu. Não perdoe eu. Eu não vou perdoar também, não. Perdoe eu. Perdoe eu. Me chocçona aqui. Ih, ele me pegou. Calma. Pode vir, pode vir. Vai, Marão. Vai, cadê? Medinho. Quando você era o Nenes, ele não te perdoou, Marão. Olha lá. Não perdoou. Pô, filho, acho que dá pra se esconder dentro da árvore, hein? Pô, galera. Na casa dele? Tô escondido dentro da árvore, mano. Caraca, Rimarujo. Ó, Rimarão, vamos contar as coisas boas do que a gente já fez aqui agora, hein, velho? Primeiro. Galera, comecei level 98, já evoluí pro level 100. E tenho novas coisas pra fazer. Comecei usando a minha bloco de fruta de fumaça. Minha fruta inicial, evoluí ela legal. Só que agora eu já tô usando a fruta da chama, velho. Com poderes de fogo, folhite, o fogo flamejante. Tá maneiro, tá legal. Tô bem na fita, velho. Rimarujo evoluiu e pegou a fruta dele também. Rimarujo pegou a do Magma, filho. E, cara, não. Pode falar. Se não foi épico isso tudo, Rimarão, só dois disso, né, filho? Não, mano. Ó, supi, não. Não tá como, hein, Rimarujo? Olha, voltei pro céu. Rimarão, voltei pro céu sem perguntar como eu vim parar aqui, eu não sei. Mas vou aproveitar pra pegar aqui, ó, galera, baú. Vou pegar aqui, ó, mano. Tem dinheiro no céu? Aí, ó. Peguei o baúzinho 800. Pegar aqui, ó, galera. Mais dinheirinho aqui também. Olha, filho. Tem uns bichos aqui, level 550, filho. Não tanco, não. Olha, não tanco, não. Eu tô nenes. Olha, o maninho chuta com dois cheats, dois soquinhos, velho. Matou o bicho. Fica bem, mano. Eu tô nenes. Olha, galera. O mais fraquinho deles aqui. O que é isso aqui, ó? É a Xanda. Não aguenta a Xanda, filho. Ou um hit. A Xanda me leva num hit, filho. Não tem como, não, galera. A Xanda tá só que só. O cara falou aqui que é um cara que tem um portal que abre portal. Que tem uma fruta, quer dizer, que é portal. Ó, filho, mas essa fruta é um absurdo, né? Essa fruta é um absurdo mesmo. Trouxe pra lugares onde eu nunca imaginei pisar. Ó a Xanda aqui, ó. Vou ver se eu tanco a Xanda aí, mano, ó. Xandona. Ó, filho, ela tá... Os maninhos... Mano, cara, os inscritos é muito... O bicho que me mata com o hit, o cara dá três soquinhos e acabou com ele aí, mano. Fih, a gente na sua tripulação devia ser nena, filho. Só os caras nenas, sabe? Só os neninhos. Os nenas, mano. Esse cara é muito poderoso, filho. Tem que ser, tipo, o povo do nosso nível aí. Mas você tá lutando com o gorila, filho. Os caras tão lutando aqui com o bicho no... Na Xanda, filho. Na Xanda, filho. Na Xanda, filho. A gente tá lutando com o macaco, velho. Morrendo pra macaco. Os caras tão na Xanda. Não tem como. Ô, vou pro lado dessa beroca aqui desse sol, hein, velho. Onde você me leva? Uhul! E, Marujô, e aí, mano? Como é que você analisa tudo que vivemos no dia de hoje, hein? Fih, te falar que hoje foi um dia produtivo, viu? Foi mais do que eu imaginava. Você viu que na live passada foi luta. Isso aqui foi glória, filho. Ai, mano, isso aí, galera. Foi massa pra caramba. Queria aproveitar aqui, galera, pra agradecer a todo mundo que acompanhou a live de hoje, velho. Sessão demais, demais, demais. Agradecer do fundo do meu coração, velho. Obrigado, galera. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou agora. Mas, Fih, Maruco, nós vamos de beijo, né, Fih? É, um dia nós tem que ir, né, Fih? Mas nós volta. Mas nós volta. Galera, do fundo do meu coração, muito obrigado a todo mundo que assistiu a live de hoje. Obrigado por essa terça-feira incrível. É, foi fantástico. Mano, a gente evoluiu muita coisa legal aqui. Vamos estar jogando Bloxfrut e Grounded também. Pô, foi muito maneiro jogar Grounded. E breve vídeos novos aí no canal pra vocês, família. Um beijo, um pedaço de queijo. Fiquem com Deus. Jesus ama muita gente, né, Rimarujo? Isso aí. Um grande abraço e... Tchau. Falau, galera. Tamo junto e tchau.